Música Então pessoal, agora eu vou manobrar aqui Cheguei na empresa aqui O portão é Totalmente fora da Da minha linha aqui de De raciocínio E aí agora só Deus pra me ajudar Porque Eu já tô Pensando aqui O que eu vou fazer Nove Vou ter que ligar os alertas aí Vou jogar um pouquinho mais aqui Pra poder Endireitar aqui Pegar o Negócio que vai me tirar um pouco do Da água aqui do retro... Agora nós vamos Senhor, vai na minha... Vai e me ajuda Pai, porque ali a manobra... Essa manobra é bem complicada mesmo Gente, bem complicada Só Deus pra me... Pra me dar força E aí é carro entrando É carro saindo e... E aí é carro Eu tô meia... E aí é carro Gente do céu, eu tenho que jogar esse baú pra cá, só Deus pra me dar força. Olha lá onde é o portão, gente, olha lá, ó, tem que jogar mais aqui, jogar mais a traseira dele. Ei, tem poste ali do lado ou não? Não? Não tem poste aqui, né? Não, não, mas pode jogar. Pode quebrar, né? Não tem poste aqui. Ai meu Deus do céu, agora amou-se tudo. Não tem poste aqui, né? Eu não enxergo nada lá atrás, amigo. Tá, 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 tá. Só livre a calçada, eu quis retornar uma vez. Joga um pouquinho pra gente pra gente entrar a volta. Tá, tá. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Então pessoal, agora sim finalizou Aqui é onde eu vim fazer essa descarga Eu espero que vocês tenham gostado, gente, da minha manobra Não foi fácil, tá? Não foi fácil mesmo Tem lugares que a gente vai que é mais fácil, outros mais difícil Aqui eu achei um pouco com dificuldade Mas eles pediram pra mim colocar ela ali, ó Na direção das motos ali, não sei se vocês conseguem ver Mas quando eu alinhei ela ali, aí eles pediram pra jogar pra trás Por causa da chuva, eu acho que eles a vão tirar e vão pôr direto no galpão Mas enfim pessoal, deu tudo certo, graças a Deus Agora é só esperar descarregar ali Sair daqui, voltar lá na balança, pesar de novo E aí, é... Seguir pra segunda entrega que é em... Meu Deus, deixa eu dar uma nota aqui A segunda entrega vai ser em Prado Ferreira Prado Ferreira Eu não sei onde fica, mas eu vou jogar no GPS e vou até lá Então é isso pessoal Um grande beijo a todos vocês Um dia muito abençoado a todos nós Continue comigo pessoal, continue comigo aí me apoiando, compartilhando meus vídeos Me abençoando grandemente E assim pessoal, na medida do possível, quando eu consigo parar o caminhão Eu vou respondendo todos os comentários, tá pessoal? Um grande beijo a todos Deixem like, deixem comentários E até o próximo vídeo gente E aí E aí